Olá amigos, alguns vão chamar de cama de campanha, outros de cama desmontável, mas vou mostrar para vocês aqui o grande lançamento da linha de imóveis náutica, que é a cama tatu. Vou mostrar para vocês como montar. Com 2,10 metros de comprimento por 80 de largura, a cama tatu, ela se destaca pela qualidade. Eu vou mostrar para vocês a parte interna da cama tatu. Ela tem aqui dois compartimentos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, onde você pode colocar seus objetos. Porta pelos dois lados, se você usar na função sem o sobreteto. E um detalhe interessantíssimo que ela tem, mostra que bem no teto, ela tem toda a costura dela selada, mesmo na parte principal, certo? No quarto principal, toda a costura termossoldada também, além do sobreteto com 3 mil milímetros de coluna d'água. Ela tem saída pelos dois lados, certo? E pela parte frontal e a parte exterior também. E eu vou mostrar para vocês aqui, ela sem a capa, tá ok? E aqui ó, traz mais para perto, você tem aqui o babado lateral que prende, vai prender aqui dando nozinho nas fitas laterais. Mas aqui eu estou tirando, para mostrar para vocês a minha capa, tirei. Olha lá. Aí você consegue acessar pela parte de baixo, a porta de baixo, as outras portas. Lembrando que aqui ó, olha por dentro aqui ó, coloca por dentro. Você tem toda ela com porta normal e a porta em tela, certo? Trazendo aí o maior conforto para as suas aventuras. Náutica, um estilo de vida.